Este projeto que nós vamos apresentar é um projeto que já existe desde 2014 em Óbidos, é o projeto My Machine. Começo por agradecer aos nossos parceiros, também agradecer àqueles que vieram para conhecer o projeto e podem ser sem dúvida uns possíveis parceiros, seria uma mais-valia para este projeto, porque esta construção da educação é de uma comunidade e trabalhar em comunidade é precisar de todos, portanto ninguém vai ficar de fora e o não ficar de fora torna os projetos muito mais fortes, torna os projetos de todos e inclui-nos a todos nas dinâmicas. Este projeto começou na Bélgica, já existe em vários países, em Portugal começou em Óbidos em 2014, nas escolas de Óbidos. Acontece que após o primeiro ano já não há mais contacto com este projeto e o projeto em si é tão forte que eu, na minha opinião pessoal e enquanto professora, partilhei isto quando vim para a educação com a Ana Sofia, que achava que o projeto era muito bom para que ficasse resumido às turmas do primeiro ano e ficasse por aqui. Este espaço serve para isso mesmo, para nós o abrirmos à comunidade, abrirmos às outras turmas, portanto passam pelo primeiro ano, mas pode-se dar continuidade. Vai ser um espaço que também vai ter aqui oficinas, workshops, já esteve aberto no Fódio, por exemplo, e a vinda também de famílias é aquilo aonde nós queremos chegar. A Cira Bélgica referiu muito bem, mas na China é uma rede mundial, já está nestes países todos. O projeto foi reconhecido pelas Nações Unidas logo no início da sua criação e tem sido reconhecido pela Fundação Angra, que é uma organização mundial com sede na Filândia, como uma das metodologias mais inovadoras ao nível da educação e ele acabou também de receber este prémio na semana passada. Como é que ele funciona? Ele funciona ao longo do ano ativo, com uma metodologia própria, que é a metodologia das três etapas, a ideia, o design e a construção. É um modelo único, ou um projeto único, porque ele trabalha a qualidade dos ciclos ou dos níveis de ensino, ou seja, começa desde o pré-escolar, o ensino básico e vai até o ensino universitário. Começa com a ideia, portanto, nós pedimos às crianças do ensino básico para terem uma ideia de uma máquina de sonho, portanto, esse é o primeiro exercício. Depois já temos uns alunos do ensino universitário que vão estar nas escolas do primeiro ciclo, já com os alunos, para validar essa ideia da máquina. Depois, os alunos de exato, no nosso caso, em óbito, estão de exato, portanto, os alunos da universidade levam o desenho da criança para a universidade, e traduzem esse desenho num desenho técnico. Fazem uma espécie de um caderno de encargos, com dimensões, materiais, medidas, sempre já em articulação com os alunos do ensino secundário profissional, que são eles que vão construir. Aqui, o bonito deste projeto é a comunicação de todos, a comunicação de crianças, que são muito exigentes na sua ideia inicial, portanto, se elas idealizaram aquela máquina, nós temos que ser capazes de a concretizar daquela forma, e, portanto, há sempre esta negociação e esta comunicação entre todos, entre crianças, entre alunos da universidade, entre estudantes do curso profissional, muito importante.